A Grência é muito estranha, mano Olha isso Fiz a festa das cores e tô chocado com o final Começamos com a entrada triunfal do Fernando Que escolheu a cor vermelha e trouxe até Pete Em seguida veio o Bruno que escolheu a cor azul E trouxe até meus monstrinhos favoritos A Francine, minha irmã, escolheu a cor branco Gente, vou deixar o arroba dela lá nos comentários pra vocês seguirem O Zoro Maioral escolheu a cor amarelo E só trouxe alimentos saudáveis Minha mãe escolheu a cor rosa e veio até com o pirulito da Chiquinha E pra completar, estranho aqui Trouxe um container que tinha até uma panela de pressão misteriosa Misteriosa que nada, tava cheia de caldo de feijão Que delícia O Fernando que só tem roupa preta improvisou esse TNT Esse gorrinho do coração, mas ficou mais parecendo A chapeuzinho vermelho Comi bastante e depois separei um banco imobiliário Ludo e o quebra-cabeça Resolvi abrir meu quebra-cabeça de mil peças O Zoro já pode comer bastante coisa, né Zorinho? Manda um beijo aqui Pros seguidores Fala beijo Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo